Daqui a pouco, às sete e meia da noite, inicia a formatura do ProERD, um programa desenvolvido nas escolas pela Polícia Militar. Quase 500 estudantes de 11 escolas de Rio do Sul vão receber o certificado. O principal objetivo da PM, com a prática dessa atividade, é alertar crianças e adolescentes quanto aos perigos do envolvimento com drogas. No começo eu gostava bastante dessa droga, daí comecei a roubar para manter meu vício, porque traficar não adiantava, porque Deus usava toda a droga. Essas palavras são de um jovem de 18 anos que está preso por tráfico de drogas no Cazep, em Rio do Sul. Arrependido, ele pretende mudar de vida quando sair daqui. Ah, eu faria, né? Eu ia estudar, né? Arrumar um emprego bom, né? Porque, tipo, eu só tenho um ensino fundamental e isso não vai me trazer lucro para o futuro, né? Esse tempo que eu perdi, eu estou de maior aqui dentro, né? Eu quero recomeçar a vida da hora que eu sair daqui. Hoje estão internados no Cazep de Rio do Sul 15 jovens e mais da metade deles cumprem pena por posse ou tráfico de drogas. Para evitar casos como este, há 18 anos, a Polícia Militar vem aplicando em escolas do Estado o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. É um trabalho que a Polícia Militar, juntamente com a escola, juntamente com a família, principalmente envolvimento da família, a gente consegue aí trazer algum conhecimento a mais, principalmente nas questões que envolvem uma resistência a essas questões que são o dia a dia dele no colégio, as pressões, as tensões. Mas, olha, o PROERD eu acho um programa muito importante, com bastante benefícios para a nossa própria sociedade, né? Eu acredito até que a PROERD deveria ser uma matéria escolar, uma disciplina nas escolas do nosso Estado. Durante os encontros, os alunos recebem uma camiseta e uma cartilha como esta. São dez momentos em que eles têm esses encontros, através de uma cartilha, através de momentos lúdicos, através de uma série de situações que são reportadas para aqueles momentos específicos da aprendizagem e faz com que o aluno, ao término disso, ele tenha, então, essa formatura, depois dessa capacitação. A criança já vem se desenvolvendo sabendo exatamente que a droga só faz mal para a saúde, para a própria sociedade e, principalmente, para a comunidade escolar. Hoje à noite, aqui no ginásio do SESI, no bairro Cantagalo, 490 crianças vão se formar no PROERD. No município, o programa iniciou no ano de 2000 e, até hoje, mais de 15 mil crianças já participaram. Os alunos são de 11 escolas de Rio do Sul e os que se destacarem vão receber o mascote do programa, este leão, e também concorrer a bicicletas. Na escola Pedro dos Santos, do bairro Canoas, 36 alunos do quinto ano estão ansiosos pela formatura. Eu estou esperando, assim, para poder ganhar o certificado e passar na hora, para ver se eu posso ganhar alguma coisa, o ursinho da formatura, também, e por causa disso, né, vai ser uma coisa nervosa, bastante gente lá vendo a gente lá cantando, falando, várias coisas. O PROERD tem até tema musical. E os ensinamentos passados durante as aulas, estão na ponta da língua dos alunos. Aprendeu várias coisas, tipo, como resistir às drogas. A gente aprendeu que as drogas podem dar câncer de fígado, câncer de boca. Aprendi que não podemos fumar, beber, que além de afastar a família e dar danos da saúde, pode também destruir grandes sonhos. E aprendemos que não devemos fazer bullying com ninguém e, tipo, não devemos ter preconceito com alguma pessoa e, tipo, temos que ter respeito pelo próximo. O Vinícius, de 12 anos, também estuda aqui. Se formou no programa no ano passado e já sabe bem o que não quer para a sua vida. O que eu aprendi com o PROERD foi, tipo, não usar drogas. Assim, ensinar as pessoas a não usar drogas. Tipo, ver pessoas, assim, usando, você vai lá, fala para elas que é muito mal, faz mal para a saúde. A gente leva isso aí para a vida toda, né? Proete é o programa, proete.